Nesse vídeo eu vou treinar 7 dias como uma lutadora de sumô Podemos dizer que eu estou pronta Pronta? Você só tá no seu primeiro dia Você tá muito magrinho Olha isso aqui, quase não tem gordura A gente precisa melhorar isso Sua missão do dia é engordar 5 quilos Eu realizei a minha primeira pesagem e eu estava com 53 quilos Se eu quisesse passar do meu primeiro dia de treinamento eu teria que atingir os 58 E qual a melhor forma de engordar? Comendo, né? Então eu já vim aqui no fast food e vou pedir o cardápio inteiro Lembrando que não é a comida que te faz engordar e sim a quantidade E é nisso que eu vou exagerar Ainda não saiu barato, mas ó Tá valendo muito a pena Tô comendo sorvete, gente com mais gata frita Um franguinho também Ai que delícia Eu tô até suando de tanto que eu comi Espero que o suar não gaste calorias, né? Porque no caso eu só tenho que ingerir, eu não posso gastar energia Eu comi demais Eu acho que eu tô precisando tirar um descansinho Ai, eu comi tanto que eu preciso dar uma descansadinha, né? Todo mundo sabe que se você ficar deitado sem fazer muito esforço, você não gasta energia Pra não deixar o corpo esfriar, eu ainda tô comendo um salgadinho enquanto eu assisto televisão Ai, me deu vontade de ir no banheiro Mas eu não tô afim de ir andando, não Eu já tô bem mais pesada Da minha sala até o banheiro são só 3 metros Mas eu decidi usar um patinete Que é pra não correr risco de eu gastar calorias Eu posso emagrecer Ele tá sangindo bastante Eu acho que ele já não tá aguentando mais meu peso Ui, cheguei Com licença Digamos que não foi nada fácil Eu passei o resto das horas que faltavam pra minha pesagem me hidratando com refrigerante Vindo o dia e chegou a hora da pesagem Ai meu Deus Eu consegui Pro seu segundo dia eu vou testar a sua resistência Como assim? Eu não entendi Se eu conseguir te arrastar pra fora desse círculo aqui, você tá fora do treinamento Ai meu Deus, eu vou ter que resistir por quanto tempo? Um minuto Não, eu não posso deixar Eu não vou deixar Eu não vou deixar você me arrastar Não, eu não combi pra isso Eu não combi pra isso, eu não combi pra isso Você não vai me tirar Eu vou resistir Eu não vou sair Ai, ela tá puxando pra mim Ela vai me bater Travei daqui, eu não saio Eu travei daqui, eu não saio Você vai sair sim Eu não saio, eu não saio Vai sair sim Ai, 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 ai Eu tô me arrastando Não, 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 não Não, não, não Isso, eu tenho medo Eu já não tava ventando mais Você já ganhou massa e eu já testei a sua resistência Mas uma boa lutadora de sumô precisa de força Você vai ter que arrastar esse pneu pesado por 20 metros em 2 minutos Senão você tá fora 3, 2, 1, vai lá Vamos, louça Você precisa ir rápido Como fazemos o nosso tempo? Vamos Putz, essa fantasia tira a minha nova mobilidade toda Não, a lutadora de sumô precisa de muita força Nossa senhora Vamos Carrega Nossa, esse pneu tá meio pesado Eu sei que é pesado, mas você precisa ser forte Mas eu comecei Não, nós já estamos quase na metade do percurso Ai, eu preciso conseguir Vamos, Aninha, vamos Eu não acho que eu consigo Consegue, consegue, vamos Vamos, eu tô com você Ai, eu tô falando Isso Eu preciso conseguir Eu devo estar acabando Tá moendo Falta muito pouco Vai Ai, eu acho que eu quebrei minha alunha Não Ai Você se desforça Ai, ai, ai Estamos quase Isso Falta muito pouco Muito pouco Mas eu pego Isso 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 Aninha, como seu corpo tá bem cansado Hoje vai ser menos físico Seu objetivo vai ser passar de fase nesse jogo online de sumô Tá, eu nunca joguei esse jogo antes e eu tenho que passar de fase Vamos tentar golpear e Ai Consegui golpear Nossa, eu tô meio mega empurrão Vai com cama aí, sumô Você não tá me dando bem numa luta online? Imagina uma luta da vida real Vamos lá Isso Isso Essa comemoração tá sinistra, mãe E eu ganhei Você está no seu penúltimo dia de treinamento E eu vou pegar mais pesado com você do que nunca Você vai ter que rebocar esse carro de meia tonelada por 15 metros 3 2 1 Nossa Isso daqui fica muito pesado Ai Ai Vem carro, vem carro É bom que eu comi muito carboidrato Então eu tô até um pouquinho mais forte Tá faltando força Vamos, vamos, vamos Eu tenho que passar a roda de trás Vamos, vamos, vamos Ai Eu consegui Naquele mesmo dia eu tive mais um obstáculo Agora eu quero testar pra ver se essa fome lança deu certo Você vai ter que subir 11 andares de um prédio Carregando 20 quilos E chegar antes que eu E olha que eu vou de elevador Ai meu Deus, isso já tá valendo? Fui Ai meu Deus, o elevador é muito mais rápido, então eu preciso ser ágil Ainda mais considerando que eu tô suando comida Ai, eu acho que o primeiro andar já foi Ai ai, tô bem tranquila aqui Apertei o último andar E agora é só esperar Eu preciso ser mais rápida Ai, que sacola pesada Ai, onde será que ela tá? Quanto mais eu subo? Mais falta É, esse elevador é bem rápido Nossa, e tá tão fresquinho aqui dentro Eu não faço a menor ideia de qual andar a Clarissa tá Eu só sei que eu tô subindo rápido, viu? Pra quem tá carregando 20 quilos eu tô subindo muito rápido É, eu já tô chegando no último andar Será que eu vou eliminar ela do treinamento? Eu tô vendo o último Eu tô vendo o último Eu vou chegar, eu vou chegar Isso, isso, isso Nossa, cheguei Eu tô no último andar Oh, não é que você conseguiu? Você tá precisando de carboidrato Toma aqui 2 quilos de arroz Pera, é pra eu comer isso tudo Isso, você tem 2 horas Ai meu Deus Eu comi por várias e várias horas Não foi nada fácil, mas eu finalmente Irminei Eu tô liberada Último dia Esse é seu teste final pra saber se você tá pronta pra ser uma lutadora ou não Estamos aqui no octógono e você vai entrar numa luta de verdade Você vai enfrentar o Patrick Ele tem 1,82m, 80 quilos e 3 anos de experiência no box É, Ani, você, digamos Suas características não te favorecem muito E chegou o momento que todo mundo esperava Serão 3 rounds Do lado direito temos Patrick Oliveira O exímio boxeador Ele é ágil, rápido e muito forte E alguns dizem que ele é até o favorito Ele tem muito tempo de experiência na luta E do nosso outro lado, ela Aninha Ela não é rápida, não é ágil, não é forte Ela não é nada, mas ela tem carisma Ela está treinando há apenas 7 dias de sumo Vamos para o primeiro round Você vai tomar, hein, Patrick? Pode vir Não, você vai tomar Vem você Vem aqui, ó Vem você Pode vir Eu tô treinando há 7 dias, tá? Tô, vem aí Pode vir Então eu vou Então eu tô indo Ai, Patrick Vamos, vamos, vamos Você precisa de mais Você sabe que no sumo é agarrar A gente precisa pegar mais ele Ele tá atacando muito forte Não, mas se você precisa agarrar Eu vou pegar ele, eu vou pegar ele Vai, dá seu máximo, dá seu máximo Segundo round Agora eu não vou te dar mole, Patrick Eu quero saber Eu não vou te dar mole Não, vai tomar Vem você Não, vai É que eu não tava profissional, uma mulher Não, pô Vai tomar Agora vem Tô desviando Não, não Descoça de mim Descoça de mim Descoça de mim Agora você vai vir Agora você vai vir Não é nada, você vai vir Você vai tomar Ah, pegou ela E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Não se esqueça de se inscrever no canal